30 processos de 8.500, 30.33.2013 e 20. Pedido de reconsideração interposto pela companhia de transmissão de energia elétrica paulista em face da resolução autorizativa 4.359 de 2013, que autorizou o agente a implantar reforços em instalações de transmissão e estabelecer os valores das parcelas da RAP. Diretor-relator, doutor José de Rosa. Por meio da resolução autorizativa 4.359 de setembro de 2013, publicada no Diário Oficial, a CETEP foi autorizada a implantar reforços na SE Barra Bonita e na LT Barra Bonita Rio Claro C1 e C2 em 138. Em face da referida resolução, a CETEP interpôs tempestivamente pedido de reconsideração em 17 de 10 de 13, por meio do qual formulou pleitos relacionados aos seguintes pontos ao sistema de proteção e teleproteção da SE Barra Bonita Rio Claro 1 São Carlos. Os custos da obra civil de montagem eletromecânica na LT Barra Bonita Rio Claro C1 e C2, o comissionamento da LT Barra Bonita Rio Claro 1 C1 e C2, e também o prazo de implantação do reforço dessa mesma linha. Tendo sido sorteado o relator do assunto em 30 de 10 de 13, solicitou, por meio da minha assessoria, a manifestação da SRT a respeito dos argumentos apresentados pela SRT. E essa, por sua vez, tendo recebido a informação de que a reconstrução da LT Barra Bonita Rio Claro 1, conforme escopo autorizado pela resolução autorizativa 4.359, não seria suficiente para aumentar a capacidade dessa linha de transmissão, solicitou a avaliação do MME quanto à necessidade de execução de obras complementares apresentadas pela CETEP, que não fazem parte do escopo da consolidação de obras dos demais instalações de transmissão do ciclo 2013. Em julho de 14, o MME encaminhou seu posicionamento quanto à necessidade de execução de obras complementares apresentadas pela CETEP. E, por fim, a SRT, mediante nota técnica 228, de 6 de agosto, concluiu o provimento parcial do pedido de reconsideração em tela e pela necessidade de retificação da resolução autorizativa 4.359. É o relatório. Procuradoria. Trata aqui de pedido de reconsideração fase de resolução autorizativa que trata de reforço em uma barra aqui de 138 KV. A procuradoria examinou esse caso a minutos de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade. A matéria está calcada aqui no artigo 6º e 7º do Decreto 2655 e entende a procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A análise da SRT é exaustível e merece ser acolhida conforme será demonstrado a seguir. Quanto ao sistema de proteção e teleproteção nas estações Barra Bonita, Rio Claro 1 e São Carlos, a empresa solicita a substituição do sistema de proteção e teleproteção nos cabos de comando, controle e entrada de linha da subestação Barra Bonita, Rio Claro 1 e São Carlos e solicita também a construção de nova casa de comando com o respectivo sistema auxiliar na subestação Barra Bonita para abrigar novos painéis de proteção. Ressalto-se que essas obras não foram consideradas na resolução autorizativa 4.359 pois não faziam parte do escopo da consolidação de obras das demais instalações de transmissão no ciclo de 2013. No entanto, o MME ratificou a necessidade da realização das obras complementares apontadas pela CETEP e destacou que a solução de mínimo custo global está mantida, uma vez que o investimento adicional é comum em todas as alternativas consideradas no estudo de planejamento. Assim, de modo a permitir o aumento da capacidade da linha Barra Bonita, Rio Claro 1, C1 e C2, o pleito da constitucional merece ser atendido e as obras complementares apontadas pela CETEP devem ser autorizadas. E, segundo a SIT, o investimento adicional referente às obras é de pouco mais de R$ 6 milhões. Consequentemente, a parcela adicional de RAP a ser crescida na resolução em tela será de pouco mais de R$ 1 milhão, já considerada a alteração do perfil de recebo de plano para decrescente, conforme a nota técnica 228. Quanto aos custos de obra civil de montagem eletromecânica nessas mesmas linhas, associada à reconstrução de 52,8 km da linha Barra Bonita, Rio Claro 1, a CETEP argumenta que for encontrar diferença menor no total de pouco mais de R$ 20 milhões. E, com relação à expedida, a SRT entende que o pleito das constitucionárias deve ser parcialmente atendido e que, para o cálculo da parcela adicional de RAP associada à reconstrução da LT Barra Bonita, Rio Claro 1, circuito 1 e 2, sejam utilizados os mesmos critérios determinados pela decisão da diretoria, associado ao processo 48.500.00.31.14.13.20. Naquele processo, foi instruída a autorização de construção de linha e transmissão 138, em circuito duplo, utilização de variante e arrasamento de base transitou reforço semelhante ao reforço em análise e foi considerado o adicional de 10% no custo das linhas de reconstrução para utilização de variante. E, além disso, foi considerado o custo de desmontagem de estruturas e contores, tendo sido adotada a premisa de que o custo total referente à desmontagem corresponde ao custo de montagem, o que implica, nesse caso, um adicional de 26,56 do custo total da obra. Esse processo que eu trato foi o doutor Reve que fez a defesa dele na época. E, dessa forma, o valor de investimento associado ao reforço de reconstrução dessa LT deve ser alterado de R$ 21.050.000.000 para R$ 27.510.000.000, a presidiu em 2013. E, consequentemente, a parcela adicional de RAP deve ser alterada de R$ 2.497.326.81 para pouco mais de R$ 4.000.000.000, já considerando a alteração do perfil de receio de plano para decrescente, conforme detalhada na nota técnica 228. Quanto ao comissionamento dessa linha, a CETEP alega que não for considerado o valor de investimento referente ao comissionamento do reforço e da reconstrução do trecho de 52,8 km da linha Barra Bonita-Rio-Curidão e, claro, 1, circuito 1 e 2. E ela esclarece que esse discurso referente à verificação em campo após conclusão da montagem das condições das instalações, apontamento de eventuais e execução de reparo necessário, e solicita que seja considerado um investimento no total de pouco mais de R$ 262.000.000 para a realização desse serviço. E, com relação a esse ponto, a SRT ressalta que, em conformidade com o disposto do inciso 2º do artigo 7º do Decreto 2655-98, a receita estabelecida com base em custo padrão e, nesse sentido, para determinar investimentos adotados no cálculo da RAP, foi utilizado o Banco de Empresas e Referências da ANEL homologado pela Resolução 758-2009. E a superintendência esclarece, ainda que os custos referentes ao serviço solicitado pela Constitucionária já foram considerados num montão de investimento utilizado para o cálculo da parcela de RAP, sobre a rubrica de administração local. Esse item corresponde às atividades de fiscalização da obra, representando 2% do custo direto básico do empreendimento e, conforme apresentado nas planilhas de cálculo, anexo ao processo. Dessa forma, o pleito da Constitucionária não merece ser atendido. Quanto à alteração do prazo da implantação do reforço nessa linha, a Constitucionária alegre que o prazo de até 24 meses estabelecido pela Resolução 4358 não é suficiente para a execução do reforço na linha e solicita que o prazo de conclusão do referido reforço seja alterado para 32 meses. E ela justifica o pleito com base nos atuais prazos demandados pelos órgãos ambientais para a emissão das licenças de instalação, que são de aproximadamente 18 meses. Nesse ponto, a SRT verificou que, de fato, a CISI razão é recorrente, tanto que é que recomendou alterar o prazo de conclusão da obra conforme pleiteado. Quanto ao perfil da parcela, da receita anual permitida dessa Resolução 4359 de 13, a SRT verificou na nota TEC que instruiu o processo autorizativo para o empreendimento apresentado na tabela 1, que foi utilizado o perfil plano para o cálculo da parcela de RAP e a partir da entrada de operação comercial do reforço, quando a realidade deveria ter sido adotado o perfil decrescente. Assim, a SRT refez os cálculos da RAP de modo a contemplar essa diferença de perfil. E aí, na tabela abaixo, eu mostro, demonstro como é que ficou. Então, inicialmente, tinha-se um RAP de 2,7 milhões, passou para 5,4 milhões, e dá uma diferença de... praticamente mais que dobrou, essa diferença, 2,771 que é a diferença, então é mais do que a inicial. E a SRT ressalta que foi considerada um montante relativo a 2% do investimento para cobrir despesas de operação e manutenção associada ao reforço de reconstrução do trecho 52,8 km da LT 138 Barra Bonita, Rio Claro 1. Sendo assim que, após a entrada em operação comercial desse reforço, a CETEP deverá deixar de receber parcela adicional proporcional estabelecida na portaria 579, referente à operação e manutenção do trecho reconstruído. Porque, na verdade, ele foi desmontado e feito outro, então ele perde aquilo lá atrás que ele recebia. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto por conhecer do pedido de consideração interposto pela CETEP em face da resolução 4359, para nomear de dar-lhe parcial o provimento e por conseguinte aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexo, com o objetivo de alterar o artigo 1º do anexo 1º e o anexo 2º da resolução autorizativa. Ficando, portanto, a RAP estabelecida em R$ 5.483.808,09. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela CETEP em face da resolução 4359, de 2013, para no mérito dar-lhe parcial o provimento e, por conseguinte, aprovar a emissão de resolução na forma da minuta, com o objetivo de alterar o artigo 1º, o anexo 1 e 2, da resolução autorizativa 4359, ficando, portanto, a RAP estabelecida em R$ 5.483.808,00. na fase.